Eu vou te contar um segredo. Aprenda o passo a passo de como fazer um desenho simples no cabelo. O único problema é que você não é inscrito no meu canal, então já sim. Escreve para mais vídeo e não se esqueça de dar aquele like. Já imaginou se tornar um barbeiro profissional sem sair do? Conforto de sua casa curso online para barbeiro iniciante link na descrição. Fique até o final e veja o resultado. Fique até o final e veja o resultado. Fique até o final e veja o resultado.